Tem que ser baixinho viu rapaz, para ae rapaz, para ae, deixa de suada rapaz, para ae rapaz, deixa de suada, tá cheio de vizinho aí rapaz, tudo conspirão véi Oh, a viagem Te levou pro meu AP, pra fazer bem gostosinho, agora a gente bem baixinho, e cuidado com o vizinho Te levou pro meu AP, pra fazer bem gostosinho, agora a gente bem baixinho, e cuidado com o vizinho Deixa eu colocar de ladinho, deixa eu colocar de ladinho, deixa eu colocar de ladinho, deixa eu colocar vai, vai, vai As meninas do Uruguai adoram, meu cara vai, rapidinho, 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 vai Pacote total Minha tia cesárea, metelo rapidinho Dizem que badeia Vem, vem, rapidinho, 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 vai Rapidinho, 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 vai Pode o raga, vai, pode o raga, vai Dime, 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 vai Vamos de cima, vamos de cima, vem Te levou pro meu apê, pra fazer bem gostosinho Agora geme bem baixinho, meus vizinhos são todos conspirões Te levou pro meu apê, pra fazer bem gostosinho Agora geme bem baixinho, tem cuidado com o vizinho Vem, deixa eu colocar de ladinho, de ladinho é melhor, rapaz Deixa eu colocar de ladinho, su-su-su-su-su-su Isso é o quê de poder? Isso é o quê, o quê, o quê, o quê? Rapidinho, 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 vai A banda de todos os postos, todos os postos Os pagões total Rapidinho, rapidinho, vai, vai Rapidinho, rapidinho, vai Rapidinho, rapidinho, vai Rapidinho, 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 vai Rapidinho, 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 vai O poder é nosso O poder é nosso O poder é nosso O poder é nosso Rapaz, eu fico só observando Essas meninas que saem de casa toda arrumada E na hora que saem do carro, rapaz Toda descabelada Que viagem é essa, mano, Braia? Eita, madame Saiu toda arrumada Com cabelo escovado Vestido bem curtido E fechando no sal Sei que a noite foi boa Mas dando a lasta Já tava clareando Quando chegou em casa Mas quando saiu do carro O cabelo foi te entregando Não tava dando, não tava dando Não tava, não tava, não tava dando Eu vi você saindo do sal Da liberdade, rapaz Tá pensando que me engana, né? Vai, vai, vai Tá pensando que me engana, né? Tá pensando que me engana, né? Que delícia Tava que eu sei, eu vi Vem, 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 vem Onde tava dando, onde tava dando Su, 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 su Viagem na TV Fica a vontade na minha nave Vá no banco da frente e no banco de trás DJ Bateia O meu carro é o seu parque de diversões, rapaz Vá na frente, vá atrás, fique na bala Agora vem, meu papai, que alguém gostou, não vai Apagou de total Saiu toda arrumada, com cabelo escovado Vestido bem curtinho, achando o sal Sei que a noite foi boa, gostando ela tava Já tava clareando, quando chegou em casa Mas quando saiu do carro, o cabelo foi te pegando Toda descabelada desse jeito, isso eu não encontro em ninguém O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo Dá um corte direitinho Fica à vontade na minha nave, vá no banco da frente e no banco de trás Que mama, que mama, que mama, papai Que mama, que mama, que mama, papai Guarda 70 centavos de grave no seu sonho Que chegou a rana Pagou de total Vai, 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 vai Agora mama, que mama, que mama, que mama, papai Mama, que mama, que mama, papai Mama, que mama, que mama, papai Isso é de um hit, parceiro Mama, que mama, que mama, papai Suiga que eu já fui, hein Mama, que mama, papai Isso é o quê, duro? Isso é de um hit, moleque Mostrando que o artista de verdade cria E não copia É original Queria botar um abraço pro meu parceiro Luciano Ramos É esquema pouca perra Alô, vai no sacra, alô, Roberto Dos empresários do sucesso Eu criei uma posição exótica Que nunca uma sutra conhece Adivinha o que é, adivinha o que é Adivinha o que é, adivinha o que é Deixa na vontade Deixa entrar no clima Bota de baixo pra cima E aí? Ela tá louquinha, ela tá louquinha Pagou em total Ela tá louquinha, ela tá louquinha Ela tá louquinha, ela tá louquinha Ela tá louquinha, ela tá louquinha Louca, louquinha Ela tá empinadinha Louca, louquinha Ela tá empinadinha, mano, praia, vai, vai Louca, louquinha Ela tá empinadinha Louca Pagou em total Ela tá empinadinha Então deixa aí, vai Deixa ela a vontade Deixa entrar no clima Bota de baixo pra cima Fica estudo, vai, vai Sual, vai, gostoso, vai A velícia, vai, 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 vai Bota de baixo pra cima Bota de baixo pra cima Bota de baixo pra cima Fim Uuuu Carro Rapaz A Coelba tá de sacanagem com meu parceiro Eric, velho Cortou a luz do cara Que porra é essa, legal? Tava deitado, entediado Sem ter o que fazer Chamei uma amiga pra dormir comigo Disse pra ela que eu queria ler Só que lá em casa tava sem luz E no meio da noite um lixão Sem luz Sem luz Sem luz Rapaz, sabe de fazer gato, velho A informadeira não aguenta mais Bagote total Sem luz Sem luz Sem luz Tem de bateria Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Se tudo Original Sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Eu vou de cima Bem Estava deitado, entediado Sem ter o que fazer Chamei uma amiga pra dormir comigo Disse pra ela que eu queria ler Só que lá em casa tava sem luz E no meio da noite um lixão Sem luz Não é como? Sem luz Não é como? Sem luz Não é como? 8805-2590-9221-2255 Sacra Produções Liga pra mim Gostou DJ Bateia O DJ do momento Tá gostosinho Fim Se ele tem dinheiro Mas não tem um carro Se for o Dudu Mas tá sem camisinha Se rouba no praia Mas não tem uma moto Se for a New Hit Mas não toca em sua bala Aí sim, aí não Aí sim, aí não Isso é o quê de poder? Isso é seu hit, Dudu Mas não gosta de tomar banho Se for de bolê Caraca, um chulé é pior do que tem qualquer outro Se for velho sacra Se ele vem mais, mexa aí de onda Aí sim, aí não Isso é o quê de poder? Isso é seu hit, Dudu Pagode total Pagode total Toda banda tem o seu suíde Esse é o suíde da New Hit Gostou Mas não topim Isso é um rio, rio, rio Toda banda tem o seu sorrinho, Dudu Esse é o sorrinho, tá aí meu rio, 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 rio Quando ela sai pro baile, liga logo pras amigas Toma uma dose de uísque e aí tudo fica no clima Elas se acham gostosas, tudo bem, eu concordo, rio, rio Pra tirar o povo, admirar, fazer a coisa pra foto Mas a dela descarregou, não esquenta a cabeça, menina Se a sua máquina tá com defeito, se quiser eu te presto a minha Que é o babá, que é o babá, que é o babá Que é uma máquina minha, que é uma máquina minha Que é uma máquina minha É o sucesso pro ano todo de boleto É síndrozinho Aperte a vesícula no seu computador Porque chegaram as músicas pra você curtir o ano todo Isso é o quê de boleto? Isso é o quê de tudo? Vem, 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 vem Quando ela sai pro baile, liga logo pras amigas Toma uma dose de uísque e aí tudo fica no clima Elas se acham gostosas, isso até eu concordo, viu, Dom? Pra tirar o povo, admirar, faz a coisa pra foto Mas até ela descarregou Não esquenta a cabeça, menina Se a sua máquina tá com defeito, se quiser eu te presto a minha Que é o babá, que é o babá, que é o babá Que é uma máquina minha Que é uma máquina minha Que é uma máquina minha O poder está de volta, brother Que é uma máquina minha Que é uma máquina minha Que é uma máquina minha Bem gostoso, bem gostoso Eu vi uma tech pico Paguei a vida azul e 45 por vez Que é uma máquina minha Su, 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 sério Que é uma máquina minha Que é uma máquina minha Suiga que eu já fui 88052590 9212255 Ligue e contrate Que leva o espetáculo para a sua cidade De molê, rapaz Você se lembra daquela novela do clone Eu não aguento mais Pode copiar Pode copiar Quanto mais vocês copiam Mais a gente vai criar Original Hoje não é normal As pessoas têm um bicho de cimação O inevitável aconteceu Eu não sabia que aquilo ia dar confusão Me deparei com uma menina Que tinha um lagarto no ombro Eu peri A curiosidade total Cheguei pra menina e aí percutei Se o lagarto foge Se o lagarto chupa Se o lagarto senta Se o lagarto foge Pode copiar Pode copiar Quanto mais vocês copiam Mais a gente vai criar Se o lagarto foge 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 Eu cheguei pra menina e aí perguntei Se o lagarto corta Se o lagarto chupa Você que tá no gacia Você da liberdade Você do calabar Você de perna o ex Abre a bala do carro que chegou Você, brother Se o lagarto corte Se o lagarto corte Se o lagarto chupa Alô, DJ em Bateia O melhor DJ do momento Se o lagarto corte Se o lagarto corte Se o lagarto chupa Se o lagarto corte Se o lagarto corte Esse é o nosso mal A gente queria demais Su, 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 su É muito assunto, Jô, Jô Um abraço pra meu parceiro Curtindo da casa do Jô DJ Bateia O DJ do momento Fui esse negócio de quadradinho O tempo todo Vamo brincar de criar Eu vou falar do jeito que elas gostam De verdade Tava eu, cagau e praia E o mano, alanzinho Todos juntos na doate Ouvindo um tal de quadradinho Vem Eu não sei fazer quadradinho Nem de frente Nem de costas Vai ser o MT De um jeito Que é gostoso Ela é cada um Aí, ó Na democracia Mete, tira 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 Pagote total Mete, tira Mete, tira Mete, tira Vai, vai, vai Mete, tira 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 Vai, vai, vai Mete Chegou É Mete, tira Mete, tira Vai, vai Mente, tira Tava eu, cagau e praia E o mano, alanzinho Todos juntos na doate Ouvindo um tal de quadradinho Eu não sei fazer quadradinho Nem de frente Nem de costas Vai ser o MT Nem do jeito Que é gostoso Elas adoram Entendem que se quiser né parceiro Mete, tira 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 Vai Alô meu tio Escancar esse grave parceiro Chegou a banda do povo Vai, vai, vai Iiiiih Tira Pagote total Mete, tira Mete, tira Vai Que movimento gostoso É esse mano Vai Tira Mete, tira Mete, tira Mete, tira Vai Mete, tira Mete, tira Deposita mais um sucesso, Dudu Tá ligado Tem 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 Picha Tem Tem Finge que tem, é só tu, bicho que tem Pagote total Aqui na banda tá cheio de bicho que tem É verdade, duvido E no final da noite, a gadinha vai aceita E aí, cadê o seu carro? Vamos de bambu, calçada lenteca Vamos de bambu, calçada lenteca Vamos de bambu, calçada lenteca De bambu, calçada lenteca Su, 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 su Vale o rito e sempre levando Vem, vamos e vamos por causa da lei seca Vem, vamos e vamos por causa da lei seca Tá cheio de filha que tem em Salvador Eu tô ligado em todo mundo Vem, vamos e vamos por causa da lei seca Por causa da lei seca Por causa da lei seca É verdade, Dudu Eu tô saindo com o mês inteiro E eu não tô conseguindo pegar mais que quem Na verdade, as mulheres de hoje Só olhar o que você tem Se você tá com dinheiro Você pega mais de cem Arrumbeu a solução É só tu fingir que tem Fingir que tem É só tu fingir que tem Isso é o quê de poder? Isso é isso, eu ri de noite É só tu fingir que Tiago Oliveira Mas fica pequena prata do jogo encrastada O poder Ou é o verdadeiro falso rico É verdade Fingir que tem 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 Essa parte é a melhor E no final da noite A gatinha vai e aceita E aí, cadê o seu carro? Vamos e vamos por causa da lei seca Vamos e vamos por causa da lei seca De vamos por causa da lei seca De vamos por causa da lei seca De vamos por causa da lei seca Bagode total O meu condomínio tá cheio de vive que tem Vamos e vamos por causa da lei seca Alô, Leozinho É isso aí, né? Tá cheio de falsos ricos parados por Salvador E pelo mundo aí também Mas minha parte eu fiz, né? Fiz uma música pra representar todos os falsos ricos Afinal, eu também sou um Mano, Brian E aí, Dudu? Porra, velho, tô triste pra caramba, parceiro Tô precisando de um ombro, amigo O que é que tá acontecendo, menino? Porra, velho, eu sou um cara super de boa Sou um cara tranquilo com todo mundo E a galera fica jogando conversa fora Dizendo que eu não tenho humildade Porra, eu sou um cara vossal Eu não sou nada disso, velho Você tá ligado? Claro que sei, isso é puro mito Eu sou um cara normal Eu sou como você Isso, eu como sua tia Isso, eu como sua prima Claro que sei Então eu resolvi fazer uma música pra toda essa galera Demonstrando que eu tô bastante entalado, sacou? Tô desabafa, meu irmão Viaja Você fala mal de mim Então escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam Mas eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Su, 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 sua E Se confio em você Tô desabafa, meu irmão Chegou a alegria da sua cidade, brother É Você, 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 você Você, você, você Você, você, você Eu sou como você Eu sou como você Você fala mal de mim, então me escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam, mas eu sou como você Então me escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam, mas eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, aperte F5 no seu computador Já sabe né, é novidade, é que o hit é você Eu sou como você, vem, 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 vem Fagote total Eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você E aí? Tem que ser baixinho, viu rapaz? Para aí, rapaz, para aí Deixa eu ter zoado rapaz, para aí rapaz Deixa eu ter zoado, tá cheio de vizinho aí, ó, pra tudo conspirão, véi Porra, viagem Te levou pro meu AP, pra fazer bem gostosinho Agora geme bem baixinho E cuidado com o vizinho Te levou pro meu AP, pra fazer bem gostosinho Agora geme bem baixinho E cuidado com o vizinho Deixa eu colocar de ladinho Deixa eu colocar de ladinho, deixa eu colocar de ladinho Deixa eu colocar, vai, vai, vai As meninas do Uruguai adoram dançar, vai Rapidinho, 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 vai Rapidinho, 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 vai, vai Rapidinho, rapidinho, rapidinho Vai, 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 vai Pagode total Minha tia cesárea meteu rapidinho Dizem que bateia Vem, vem, rapidinho, 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 vai Rapidinho, 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 vai Olha o raga, vai, olha o raga, vai Dizem que bateu, dizem que bateu, dizem que bateu, dizem que bateu Vai, vai, vai Vamos de cima, vamos de cima, vem Te levou pro meu apê Pra fazer bem gostosinho Agora geme bem baixinho Meus lisa, todos conspirões, viu Te levou pro meu apê Pra fazer bem gostosinho Agora xime bem baixinho E cuidado com o vizinho Vem, deixa eu colocar de latinho De latinho é melhor, rapaz Deixa eu colocar de latinho Su-su-su-su-su-sente Isso é o quê? Boa, né? Isso é seu, viu, 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 viu Rapidinho, 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 vai Rapidinho, 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 vai A banda de todos os postos Todos, todos Os pagones total Rapidinho, rapidinho, vai, vai O poder é nosso O poder é nosso O poder é nosso Rapaz, eu fico só observando Essas meninas que saem de casa toda arrumada E na hora que saem do carro, rapaz Toda descabelada Que viagem é essa, mano, Brian? Hum, tá madado Saiu toda arrumada Com cabelo escovado Vestido bem curtido Fui fechando no salto Sei que a noite foi boa Mostrando elas dava Já tava clareando Quando chegou em casa Mas quando saiu do carro O cabelo foi te entregando Hum, tá vado, hum, tá vado Hum, tá vado, hum, tá vado Eu vi você saindo do salto Da liberdade, rapaz Tá pensando que me engana, né? Vai, 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 vai Estudando bem curtido Que delícia Tava que eu sei, eu vi Vem, vai, vai, vai Um tá vagando, um tá vagando Su, 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 su Yeah, yeah, yeah Hum, hum, hum Viaje na DJ Fica à vontade na ganave Vá no banco da frente No banco de trás DJ Bateia O meu carro é o seu parque de diversões, rapaz Vá na frente, vá atrás, fique na bala Agora não, papai, que é bem gostoso, vai O meu carro é o meu carro, papai, que é bem gostoso, vai Abagone total Saiu toda arrumada, com cabelo escovado Vestido bem curtido, fechendo o saldo Sei que a noite foi boa, gostando ela tava Já tava clareando, quando chegou em casa Quase quando saiu do carro, o cabelo não foi te pegando Um tá vagando, um tá vagando, um tá vagando, um tá vagando, um tá vagando Toda descabelada desse jeito, tem que ser Menina de ninguém Dá um acorde direitinho Fica à vontade na minha nave Vá no banco da frente e no banco de trás Mama que mama que mama o papai Mama que mama que mama o papai Bota 70 centavos de grave no seu sonho Pagou em total Vai, 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 vai Agora mama que mama que mama o papai Mama que mama que mama o papai Mama que mama que mama o papai Isso é New Hit, parceiro Mama que mama que mama o papai Mama que mama o papai Mama que mama o papai Suiga que eu já fui, hein Mama que mama o papai Isso é o que, duro Isso é New Hit, de mole Mostrando que o artista de verdade cria E não copia É original New Hit Queria botar um abraço pro meu parceiro Luciano Ramos É esquema a boca a ferrar Alô, velho, sagra, alô, Roberto Dos empresários do sucesso Eu criei uma posição exótica Que nem o Gama Sutra conhece Adivinha o que é? Adivinha o que é? Ua, 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 ua Deixa lá a vontade Deixa entrar no clima Bota de baixo pra cima Bota de baixo pra cima E aí, ela tá louquinha, ela tá louquinha 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 Ela tá empinadinha, mano, praia, vai, vai Ela tá empinadinha, louca Bagote total Ela tá empinadinha, tu deixa aí, vai Deixa ela a vontade, deixa entrar no clima Bota de baixo pra cima, tem gostoso, vai, vai Bota de baixo pra cima, bota de baixo pra cima, bota de baixo pra cima Rapaz, a Coelba tá de sacanagem com meu parceiro Eric, velho Cortou a luz do cara, que porra é essa, ligão? Tava deitado, entediado, sem ter o que fazer Chamei uma amiga pra dormir comigo, disse pra ela que eu queria ler Só que lá em casa tava sem luz E no meio da noite o lixão Sem luz, é como? Sem luz, é como? Sem luz, é como? Rapaz, vale de fazer gato, é A informadeira não aguenta baixo Bagote total Luz, é como? Sem luz, é como? Dizem bateria Isso é o quê? De fazer gato Isso é o quê? De tudo Original Sem luz, é como? Sem luz, é como? Sem luz, é como? É como de cima, vem, vem, vem Tava deitado, em pé de gato, sem ter o que fazer Chamei uma amiga pra dormir comigo, disse pra ela que eu queria ler Só que lá em casa tava sem luz, e no meio da noite eu lixão Sem luz, é como? Sem luz, é como? Sem luz, é como? Su-su-su-su-su-su-su-su-su Sem luz, é como? Sem luz, é como? Sem luz, vai, 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 vai A toch woman Tá gostosa Amor é o leque, empalha É como? Sem luz, é como? Calce capiverne Mas é como? Sem luz, é como? É como? 8805-2590-9221-2255 Sacra Produções Liga pra mim Os dois DJ Bateia O DJ do momento Tá gostosinho Ai sim Fim Se ele tem dinheiro Mas não tem um carro Se for tudo Mas tá sem camisinha Se for mano praia Mas não tem uma moto Se for a New Heat Mas não toque em sua bala Ai sim, ai não Ai sim, ai não Isso é o quê de poder? Isso é o quê de poder? Isso é o quê de poder? 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 Pagode total Pagode total Toda banda tem o quê de poder? É 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 o quê de poder? O quê de poder? É o quê de poder? É o quê de poder? 525-90-9221-2255 Ligue e contrate E leve o espetáculo para a sua cidade De molê, rapaz, você se lembra daquela novela do Clone? Eu não aguento mais Pode copiar, pode copiar Quanto mais vocês copiam, mais a gente vai criar o original Hoje não é normal, as pessoas têm um bicho de estimação O inevitável aconteceu, não sabia que aquilo ia dar confusão Me deparei com uma menina que tinha um lagarto no ombro e eu peri Acordi a cidade de madeira, cheguei pra menina e aí perguntei Se o lagarto foge, se o lagarto chupa Se o lagarto senta, se o lagarto foge Pode copiar, pode copiar Quanto mais vocês copiam, mais a gente vai criar o original Se o lagarto foge, se o lagarto chupa Se o lagarto senta Se o lagarto foge, se o lagarto chupa Se o lagarto senta Se o lagarto foge Hoje não é normal, as pessoas têm um bicho de estimação O inevitável aconteceu, não sabia que aquilo ia dar confusão Me deparei com uma menina que tinha um lagarto no ombro e eu peri A curiosidade valeu, eu cheguei pra menina e aí perguntei Se o lagarto foge, pode copiar Se o lagarto chupa Alô DJ bateia, o melhor DJ do momento Se o lagarto foge, se o lagarto chupa Se o lagarto senta, se o lagarto foge Esse é o nosso mal A gente queria demais Su, 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 su É muito assunto, Jô, Jô Um abraço pra meu parceiro, o budinho da casa do Jô DJ bateia, o DJ do momento Viu esse negócio de quadradinho o tempo todo Vamo brincar de criar Eu vou falar do jeito que elas gostam de verdade Tava eu, cagau e praia E o mano, a lancion Todos juntos na doate Ouvi um tal de quadradinho Vem, eu não sei fazer quadradinho Nem de frente, nem de costas Mas sempre tem de um jeito Que é gostoso, elas adoram Aí, na democracia Pagô, chão, lau Pagô, chão, lau Pagô, chão, lau Tava eu, cagau e praia E o mano, a lancion Todos juntos na doate Ouvi um tal de quadradinho Eu não sei fazer quadradinho Vem, eu não sei fazer quadradinho Nem de frente, nem de costas Mas sempre tem de um jeito Que é gostoso, elas adoram Entendi se quiser, né parceiro? METE, METE, TIRA METE, TIRA METE, TIRA, METE, TIRA METE, TIRA, METE, TIRA Alô, meu tio Descancar esse grave, parceiro Chegou a banda do povo Vai, vai, vai Ihhh Pagode total METE, TIRA, METE, TIRA METE, TIRA, METE, TIRA Que movimentos gostoso é esse, mano? Vai, é METE, TIRA, METE, TIRA METE, TIRA, METE, TIRA, METE, TIRA Vai, METE, TIRA, METE, TIRA METE, TIRA Deposita mais um sucesso, Dudu! Tá ligado aquele cara que quando vai sair com a gata Pega tudo emprestado dos outros É o verdadeiro, finge que tem E eu tô saindo com o fim de dele E eu não tô conseguindo pegar mais ninguém Na verdade, as mulheres de hoje Só olha o que você tem Se você tá com dinheiro Você pega mais que cem Arrumei uma solução É só tu finge que tem Finge que tem Finge que tem Finge que tem É só tu finge que tem Isso é a cara de Alandinho Fica pedindo o meu velho Relógio acertado e o seu Eu não aguento mais, véi Finge que tem 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 É só tu finge que tem Pagode total Aqui na banda tá chante Finge que tem É verdade, duvido Finge que tem Tá cheiro de vinho que tem em Salvador Eu tô ligado em todo mundo O casal não recebe O casal não recebe O casal não recebe É verdade, Dudu Eu tô saindo com o mês inteirinho Não tô conseguindo pegar mais que quem Na verdade as mulheres de hoje Só olhar o que você tem Se você tá com dinheiro Você pega mais de cem Arrumando a solução É só não fingir que tem Finge que tem Finge que tem É só tu fingir que tem Isso é o quê de ver Isso é esse o ritmo É só tu fingir que Tiago Oliveira Mas fica pequena prata do jogo e preste nada O poder Ou é o verdadeiro falso rico É verdade Finge que tem 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 Essa parte é a melhor E no final da noite A gatinha vai e aceita E aí, cadê o seu carro? Vamos de vão por causa da lei seca Vamos de vão por causa da lei seca Vamos de vão por causa da lei seca De vão por causa da lei seca De vão por causa da lei seca O meu condomínio é o meu condomínio O meu condomínio tá cheio de fingir que tem Finge que tem Vamos de vão por causa da lei seca Alô, Leozinho Vamos de vão por causa da lei seca O meu condomínio tá cheio de fingir que tem É isso aí, né? Tá cheio de falsos ricos parados por Salvador E pelo mundo aí também Mas minha parte eu fiz, né? Fiz uma música pra representar todos os falsos ricos Afinal, eu também sou outro Mano, Brian E aí, Dudu? Porra, velho, tô triste pra caramba, parceiro Tô precisando de um ombro, amigo O que é que tá acontecendo, menino? Porra, velho, eu sou um cara super de boa Sou um cara tranquilo com todo mundo E a galera fica jogando conversa fora Dizendo que eu não tenho humildade Que eu sou um cara vossal E eu não sou nada disso, né? Você tá ligado? Claro que sim, isso é por um mito Eu sou um cara normal Eu sou como você E isso, eu sou como sua tia E isso, eu sou como sua prima Claro que sim Então eu resolvi fazer uma música pra toda essa galera Demonstrando que eu tô bastante entalado, sacou? Tô desabafa, meu irmão Viaja Você fala mal de mim Então escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam Mas eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Chegou a alegria da sua cidade, brother Eu sou como você, eu sou como você, eu gosto muito de molê Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você Bagode total Você fala mal de mim, então me escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam, mas eu sou como você Então me escute o que eu vou lhe dizer Muitos me criticam, mas eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, aperte F5 no seu computador Já sabe né, é novidade, é que o ritmo você Eu sou como você, vem, 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 vem Bagode total Eu sou como você, se não vai, me achando vai Eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você E aí? Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você